Você só deu muito de casa, né? Tá bom. Vou fazer nesse. Tá bom. A gente vai fazer aqui agora outro. Um corte aqui e um corte aqui. Sim. Vai fazer o último cortinho. Sorteio. E aí tá liberado. Aí vai tomar o cafezinho. E aí? Tá. Vai botar plástico? Não, esse aqui não vou usar plástico. Ah, vou usar um pouco, porque o... Então. É o caso do fundo, né, Pa? No caso, o fundo desse vaso aqui tem um sudo muito grande. Então se eu botar esse... Ah, vai escapar. Se eu botar só o substrato, o que vai acontecer? Ele vai usar um pouco de... Vou botar um pouquinho de isopor. É. Pra poder tapar o fundo. É, mas assim tá caindo pelo coração. Aí agora eu vou pegar a planta. Botar a traseira dela encostada no vaso. Se tiver alguma coisa pra amarrar, é bom. Se não tiver, pode utilizar as varetas. Eu vou tentar utilizar a vareta aqui, nessa planta aqui. Deixa eu ver aqui. É... Vou botar mais pra cá. Isso. Vou botar mais pra cá. Aí aqui eu vou utilizar o substrato, vou jogando. Esse é a casca de macadâmia, né? Esse é a casca de macadâmia com carvão. É um mix, né? É um mix. Eu não sei se tem mais alguma coisa, mas acho que é só carvão e casca de macadâmia. Se você olhar, ela já ficou firme, mas ainda com balança. Vamos pegar a varetinha aqui de fibra de vidro e aí vamos ver se a gente consegue passar ela aqui. Acho que vai dar. Então, vou passar aqui e vou tentar sair nesse outro furo que tá aqui atrás. Pronto. Então, agora ó, a planta tá travada, ó. Ela não vai balançar mais, ela tá firme. Ela pode balançar, mas cair ela não cai. Esse que é o objetivo. Balança, mas não cai. Opa! Então, aqui a planta já tá firme, então ela já tá plantada. Agora é só, vamos botar a etiqueta depois do nome dela aqui. Vamos deixar essa de lado. E vamos fazer essa outra aqui agora. Que é o mesmo caso. O nome dela tá aqui. Essa aqui é dessa. Tem outra. Ela tá aqui. Pode botar. A gente vai fazer a mesma coisa também com essa planta. Vou botar um pouquinho de substrato no fundo. E aí agora a gente encosta a planta com a frente pra frente, né? E a traseira dela encostada no vaso. Então, já fizemos isso. Acomoda ela. E aí a gente joga assim. Mais um strato. A gente pode utilizar o pinos também, mas nesse caso eu vou utilizar só a macadamia. Então, já colocamos, agora a gente vai botar a varetinha de fibra de vidro. E vou passar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Esse buraquinho aqui embaixo. É quando o buraquinho tá assim, eu vejo o Carlos e ele passa aqui, ó. Passa aqui no arame. Ah, no arame. Mas é pra eu passar nesse outro aqui, ó. Passa no arame. E aí vai ficar mais firme. Vai ficar mais pressionada. E a planta fica, ó, bem firme. Ela não vai soltar. E aí a gente corta a varetinha, depois pegar ali. E aí a planta também tá, tá pronta aqui agora. Agora é só pendurar e lembrar de molhar. E duas plantas que anteriormente estavam feias, porque elas já estavam fora do vaso e agora já estavam plantas por dentro. Só esperar agora. Isso. Olha esse não. Isso aqui tá por cima. É. Aí tá aí. Essa aqui. Aí. Essa aqui foi a nossa oficina de replantismo. Mostrando várias formas de replantismo diferente. Tanto na semi-provenia, como no cultivo comum. Várias formas de substrato. E espero que vocês tenham gostado. Do... Do... Do oficina de replantismo. Aprendemos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente. A gente tem um Facebook. Que é o número do Afeganistão do Campo. É o nosso CD também. Ou pode mandar aqui embaixo também. No... No YouTube mesmo. Se a gente não vai lá responder. Ou então a gente entra em contato também pelo WhatsApp. Se quiser entrar em contato comigo. A gente pode depois passar o contato das pessoas do núcleo. O meu caso do WhatsApp é 971114321. São Paulo. E se você puder dar um joinha aqui embaixo. A gente vai agradecer. Obrigado. O Lu. O Lu. O Lu. Tá onde o trássico? O Lu. O Lu. O Lu. O Lu. O Lu. O Solteio. O Lu. O Solteio. O primeiro Solteio. Vai ver o nome de todo mundo que tá na caixinha. Todo mundo vai participar do Solteio. Tem essa aqui da Mário. Muito obrigado. E aqui vamos participar. Quem ganhou essa Valqueria? Olha o nome que tá por cima. Vinicolor. Vinicolor. É. Vamos ver quem ganhou. Seu Hélio. Cadê o seu Hélio? Cadê o seu Hélio? Aqui ó. Seu Hélio do Valqueriano. Aqui é o representante. Eu já fui fora. Agora soltei essa aqui. É isso? É. E essa aqui também? É. Vamos soltei esse auxílio aqui e tal. Nossa. Mais de um? É ótimo. É. Para pra voltar. Valdi Leia. Eu. Tá vendo? Você já começou aqui. Para pra voltar. Vamos sortear agora. Vamos sortear agora. Essa promesa aqui. Vai deixando aqui. Porque vai voltar todo mundo. Vai voltar todo mundo. Vai voltar todo mundo. Vai voltar todo mundo. Alô. Já coloca de novo? Oi? Vamos agora sortear. Esses fotinhos aqui. Esse microfone que já foi feito aqui. Vai truff. É. Esse microfone? Ela já passou. É. Muito legal. É. E aí É.